Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje estamos com mais um episódio de Stardew Valley E no vídeo de hoje eu não sei o que eu vou fazer Mas gente, estamos com tudo novo, aqui está no dia 4 de verão Olha aqui, tem barras gente, já vamos colocar nosso dia aqui ó Está todo vapor, colocando as coisas para refinar, porque a gente tem que pôr Porque agora gente, eu quero ir atrás Eu ainda não tenho as 10 argilas gente Será que eu vendi? Ai gente, não estou acreditando que eu vendi Será que eu vendi as argilas que eu tinha? Eu não vou cortar esse mato aqui não Vamos deixar ele aqui, porque como eu disse, vai servir de comida para os nossos animais Mais para frente Como eu disse em outros episódios, né? Que hoje eu nem comecei direito aqui E eu não assisti o noticiário, gente, o que é isso? Já vim aqui todo vapor Mas não, a gente tem que ir lá ver o noticiário Então, eu vou regar tudo aqui e já volto Tá? Então eu vou voltar lá para a minha casa Para ver o que vai acontecer hoje Para saber se dá para a gente fazer alguma coisa Para saber o que vai dar para a gente fazer Então vamos lá Ai, tem vivendo da terra Aqui vai uma lista dos peixes que você só pode encontrar no verão Dourado encontrado durante o dia em rios de florestas Florestas Truta arco-íris encontrada em rios de florestas e montanhas Durante o dia Baiacu encontrado no oceano no começo da tarde E polvo encontrado no oceano pela manhã Pegue-os se puder Então, gente, eu estou querendo pescar Eu vou aproveitar que falo isso daqui Vou tirar um print e vou Lá naquela floresta lá Pescar Hoje eu vou pescar Mas agora a gente precisa ver o ambiente Estão muito aborrecidos Então não dá para a gente ir na mina Amanhã será um dia lindo e ensolarado Então está tudo bem A gente não vai na mina hoje Mas pode ser que amanhã a gente vá Dependendo de como estiver Mas hoje a gente vai pescar Hoje vai ser dia de pesca Mas antes eu vou lá Colocar uma aguinha Para o Scooter E fazer um carinho nele Que coisa linda Que carinho Meu Deus do céu O Scooter é assim não Ele fica na nossa frente o tempo todo Muito bagunceiro ele Hoje Hoje eu tinha dado comida para ele Ele comeu lá Depois nós vamos passear Na vida real, gente Não é no jogo não Vamos aqui descer aqui embaixo Para a gente poder Pescar É aqui, né Rio de floresta Mas Só por garantia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir mais para cá Que eu acho que é mais floresta ainda Para a gente não Para a gente ter certeza De que é uma floresta Que a gente está pescando Eu acho que é, né Isso aqui é uma floresta Será? Eu acho que é, gente Não tem muitas dúvidas, não Ai, gente Será que isso daqui dá semente? Se der Nossa Dá semente Oxi Eu quero Eu quero Eu quero bastante semente Pois eu vou lá quebrar o resto Então Eu vou pescar Aqui mesmo Aqui Aqui está bom Vamos pôr nossa vara aqui E vamos pescar Não cliquei na vara Olha lá Vamos ver como é que pesca Eu estou atrás daquele dourado Ou da truta arco-íris, né Porque eu nunca pesquei no dourado Nunca Porque agora começou o verão, né Agora a gente tem mais chance De pegar ele Ele é um peixe do verão, né Como falou lá na programação Ai, meu Deus do céu Meu Deus Isso aqui está muito difícil, gente Até porque Eu já estou acostumado Com uma vara Com uma barra de pesca maior Lá no outro estado Além da minha mãe Tem uma barra de pesca maior É bom que lá eu vou aprendendo E já vou Guardando as coisas Conservando bem Para dar tudo certo Nessa série aqui Muito bom Poder jogar lá Estou quebrando aqui Muito matinho Atrás de semente Será que a gente consegue Bastante semente? Porque eu não tenho dinheiro Para comprar semente, não Então Vai essas sementes mistas Aqui mesmo A gente acha Aqui na floresta Semente mista Vai para a plantação Porque eu não tenho dinheiro Para comprar Então Vai da plantação mesmo Vai da floresta mesmo Não precisa de Semente bonitinha, não Não tem dinheiro E aí O que que nós faz? Sem esse dinheiro Para comprar semente Não vou ficar sem, não Preciso de semente mista Parece que parou de dar, gente Dar semente mista Deu quantas? Duas só? Ah não Preciso de mais Duas Só duas, gente Não estou acreditando nisso Não dá não Só com duas Não dá não Estou Não está sustentando a gente não Só duas não dá não Deixa eu ver aqui Shorts do prefeito Mais fundo na mina Construi um galinheiro, gente O problema é esse, né? Gente, agora eu vou tentar pescar um pouquinho aqui Tá? Espero que consiga pegar alguma coisa Eu já peguei aqui truta arco-íris nessa série, né? Eu acho que já Com certeza já, né? Não lembro direito, sabe? Mas eu acho que sim Que eu já peguei truta arco-íris aqui Porque no programinha eu estava falando que truta arco-íris também É um dos peixes do verão E eu preciso, gente Deixa eu ver Com quanto dinheiro eu estou Quatro mil cento e oito Eu preciso ir lá ver O que precisa lá de novo Eu sei que Tá meio difícil aqui, né? Eu sei que eu já fui lá ver, né? Mas eu vou ver de novo lá O que que Precisa pra fazer o silo E Preciso encontrar Essa bendita Dessa argila É argila, né? Não lembro Cacos de vidro, gente O que que eu vou fazer com o caco de vidro? Ah, é pro Gunter, gente Depois eu levo pra ele Ah, gente Deve fechar agora Não tô acreditando Pode fechar agora? Não Eu preciso ir lá levar Depois eu cato as coisas Eita, o que que esse menino tá fazendo aqui? Ele trabalha? Ele vende sorvete, gente Eu não vou comprar, não Tá caro demais Onde já se viu? 250 reais num sorvete Isso daí é roubo Quem Quem que compra um sorvete por 250 reais? Muito caro, gente E, gente Olha aqui um Um segredo Que eu acho que dá pra fazer aqui, ó Sabe essa árvore aqui? Tá vendo as folhas? Ela tampou esse A cerquinha Dá pra gente entrar aqui dentro Ai, eu descobri isso aqui, gente Dá pra gente entrar aqui dentro Ó Na verdade foi a minha mãe que descobriu No Star Doe Valley dela Só que não dá pra gente sair daqui, tá vendo? A gente clica em volta Ela só fica aqui e ali Mas dá pra gente entrar aqui Isso é muito legal Dá pra gente tirar fotos Que é bem legal também Vamos lá pra praia De novo, né? Que eu vou ter que voltar lá Porque Esse Esse gântor aí Esse caco de vidro aí Me fez ter que Voltar lá pro gântor, gente É muito longe Aí eu atravessei tudo ali Peguei um monte de coisa Já perdi um tempão Não perdi tempo, né, gente? Mas Ganhei umas coisinhas, né? Ganhei essas ervilhas de cheiro Peguei, né? Essas ervilhas de cheiro É bom que a gente vende elas E elas Eu não lembro quanto que custa Mas A gente conseguiu Um dinheirinho com elas, né? A gente não anda comprando nada Então eu acho que dá Falar nisso Eu quero ver se tem alguma coisa Mesmo que eu não tenha dinheiro Eu quero ver se tem alguma coisa no PR Que eu possa comprar Pro verão, né? Sementes de verão Ah, mas Esse horário Ele sempre tá aqui Por que que ele vai lá E vê a prateleira Da própria loja dele, gente? Ele não conhece a própria loja? Comprar Mochila com 36 espaços Eu não Não tenho dinheiro É 10 mil Cês tão vendo isso? 10 mil O que que é isso, gente? Amanhã Eu vou lá ver o preço Daquele silo E a gente vai correr Pior que eu não sei o que eu faço primeiro, gente Eu acho que eu vou atrás do galinheiro primeiro Vamos mudar A nossa A nossa rota A gente vai mudar Agora a gente vai Atrás do galinheiro Porque Eu acho que no comecinho Dá pra gente ficar com essas galinhas Dá pra gente sustentar elas Com esses matinhos que tem em volta Então Eu acho que dá, gente E é bom que a gente já faz uma limpa Nesses matos aqui Na fazenda, né? É bom que a gente já faz uma limpa, né? Então a gente vai direto agora pro galinheiro Depois disso A gente vai que nem uma doida Atrás desse silo Porque quando acabar esses daí Não vai ter mais Olha que escuro que tá meu quarto Não pode não Tem que tá bem clarinho O que que eu vou fazer? Eu vou fazer tocha Porque não Não admito isso Não pode tá escuro meu quarto Vou fazer algumas aqui Tá bom Onze Tudo isso Não precisava mais Vamos assim mesmo É que quando eu vou Indo Vai iluminando, né gente? Que eu ganhei aquele anel lá Mas Ainda fica bem Escuro aqui, gente Quando eu tô fora Aqui que é isso Precisa ter uma iluminação boa Eu vou pôr uma aqui no cantinho Pra iluminar bem essas paredes As paredes não ficam ruim Ó, tá bom agora a iluminação, hein? Dá pra ver tudo que tem Na casa Nossa, por que que eu cliquei aqui? Era pra vir aqui Pra guardar tudo que eu consegui hoje Deixa eu ver se tem algum minério Pra fazer Tem só mais esse aqui Então o que a gente faz? A gente põe um, dois Atrás aqui Cinco só aqui E um cavãozinho Pera aí Põe um aqui Guarda o resto E Pronto Aí agora a gente vai lá dormir E amanhã a gente Corre lá De manhãzinha já Lá pra Robin Pra gente ver quanto que tá esse galinheiro E correr atrás dele, gente Porque depois que as galinhas começarem a botar ovo A gente vai conseguir A gente vai conseguir ganhar dinheiro Com os ovos Mas enquanto a gente não comprar esse galinheiro O negócio não vai não A gente precisa desbloquear as coisas Então o galinheiro é uma ótima forma de começar Então vamos direto no galinheiro Vamos lá Espiritão de bom humor Hoje O dia será todo claro e ensolarado Então o que eu vou fazer? Eu vou Começar já agora A regar tudo Depois Eu vou correr Pra Robin E depois Eu vou minerar Então a gente já tem Tudo que a gente vai fazer No vídeo de hoje Nesse último dia Do vídeo de hoje Já temos tudo Que a gente vai fazer aqui Na palma da mão Já tem tudo planejado E pronto, gente Olha lá Essa plantaçãozinha Toda molhadinha Meu Deus Trava um pouco, viu, gente Por causa de que Eu tô gravando Aí trava Oi, Kuti Tudo bem? Olha que lindo Deu coraçãozinho, gente Eu tô adiantando o vídeo Tô adiantando um monte de vídeo Porque não vai dar tempo de fazer depois Então eu já aproveito E faço tudo agora, né Eu vou tirar esse negócio daqui Porque senão Não dá pra vocês verem O tanto de dinheiro que a gente tem Essas coisas Se vocês quiserem ver Não tem como E o que que eu vou fazer Até a loja de eu abrir Eu vou pescar um pouco Não tem o que fazer É bom a gente ir na mina Pra gente conseguir Aquelas Aquelas Aqueles desafios Daquele veinho Que tem ali no Na loja de espada Então se a gente conseguir Aqueles desafios A gente vai ganhar Espada boa Vai ganhar Espadas melhores Então Eu quero, gente Depois a gente Precisa pescar mais Pra poder É... Comprar vara melhor Porque eu não tô aguentando mais Sabe? Desacostumei Com esse tantinho Só de Negócio de vara O outro é bem maior Gente Vocês vão ver Que vai começar A ficar Muito melhor As coisas aqui Depois que eu comprar Esse garanheiro Porque vamos ter Mais dinheiro Aqui, né? Então dá pra gente Comprar vara De pescar novo Pra gente poder Colocar as coisas Lá no Tento comunitário E pescamos Uma truta Líris Gente Que linda São nove horas Corre lá Pra loja Dela Porque Você sabe Como é que é o povo Daqui, né? Eles Abre a loja E já Sai correndo Não pode As pessoas Querem vir aqui Ver Quanto custa As coisas Gente Já dá pra gente fazer Que que é isso? Já dá pra gente fazer Esqueceu mineração Parou mineração Esquecemos Ou não? Não sei Pode ser que a gente Minere ainda hoje Mas É Acho que sem Eu vou levar Toda minha madeira E toda minha pedra Preciso de trezentas pedras E esse é o problema Se eu não tiver guardado pedra Gente Corre lá pra dentro de casa Preciso ver se eu tenho pedra Se eu não tiver pedra Ih Meu Deus do céu Aí que não vai dar certo, né? Tenho Tenho pedra Tenho pedra Tenho pedra E tenho quatro mil Só que Tá quase Vai sobrar só seiscentos E oitenta e oito Gente Não tô acreditando Mas agora Eu vou correr Lá pra casa dela De novo Antes que esse povo Saia lá de dentro de casa Porque esse povo aí Só Só engana a gente A gente vai lá Buscar as coisas E ele sai correndo Não quer Parece que não Não quer vender Só que é que cria lojinha Principalmente Vai ser um desafio Depois que a gente Começar a comprar Comida Pros bichos Ai É trezentas madeiras Gente Tamo quase lá Eu vou pegar daqui Da casa dela mesmo Porque eu preciso De madeira perto Não dá não Pegar madeira longe Não dá E quando a gente Começar a ganhar Mais dinheiro Tem muita coisa Que a gente conseguir fazer Vamos conseguir Melhorar Essas ferramentas Nossas O que já vai ajudar Muito Porque a gente Vai gastar Muito menos Energia Pra quebrar As coisas Tipo a árvore Eu gasto Muita energia Pra quebrar ela E a gente Vai gastar Bem menos Porque A gente vai ter Que bater menos Na árvore Pra ela cair Então Vai ser melhor Então vamos lá Acho que mais Essa já vai Dar pra gente Completar Mais uma Será que tem Mais uma aqui Mais essa aqui Vai Vai É umas 15 batidas Meu Deus do céu Eu preciso muito Melhorar Essas ferramentas E agora Eu já vou Aproveitar E vou comer Esse café de jardim Pra dar aquela Ajudada na energia Que tá difícil Né Mas era o tantinho De energia Que eu fiquei Tão de que Tanto quebrar a árvore Vamos lá Contra instalações E Construir Agora a gente Vai escolher Onde que a gente Quer construir Ai meu Deus Que bonitinha Gente Será que vai dar Pra mim Por aqui Por aqui Ai Acho que eu vou Por aqui Viu Vou Depois eu limpo O que tiver em volta Vamos ver Se dá pra mim Por mais pra cá Ah Beleza Vou por aqui Exatamente Aqui Depois se precisar De mudar Eu mudo Então vamos ver Certo Vou começar a trabalhar Nas obras De galinheiro Amanhã Bem cedinho Beleza Muito beleza Agora Só tem 688 E eu nem vou Vender minha madeira Pra ela Então agora A gente vai correr Já acabou Nossos planos De minerar Agora A gente vai correr Lá embaixo De novo Lá pra praia Pra ver Se tem alguma Alga Pra gente poder vender Que o negócio Tá difícil Esse aqui Ah E continuem Torcendo aí Pra mim Achar essa argila Consegui Gente Achei argila Consegui Agora a gente já tem Tudo pra fazer Esse silo Só falta o dinheiro Que é o que a gente Não tem De jeito nenhum Parece que a gente Não consegue Esse dinheiro Olha quanta coisa Aqui Que tem Daqui uns anos No Stardew Valley No Stardew Valley Não é na vida real não Daqui uns anos No Stardew Valley Vocês vão ver Que eu vou comprar Uns 10 De cada semente Dessas que tem Pago Uma taxa Fixa Procurando Por quatro Quarto Se refinado Ai gente Eu vou fazer Vou aceitar Porque também Tem uma missão Que a gente É de fazer 10 Desse Precisa-se De ajuda Então A gente vai lá E corre Pra ajudar As pessoas Né Preciso Dessa missãozinha Ai Não sei Como é Que é tão difícil Fazer esses Precisa-se de ajuda Parece que a gente Marca mil E a gente Só faz um E é Exatamente O que acontece A gente marca Mil desses Precisa-se de ajuda E a gente Só faz um Dois A gente fica Enrolando Porque a gente Não tem o item Aí ou a gente A gente acha Que tem Ou a gente Fala Ah Eu vou colher Lá Aí quando a gente Vai lá colher Não tem Aí é assim Né A gente tem Aprender a lidar O que é O que é O que é Aqui ó Põe isso aqui Pra cá E vamos tirar Uma foto Com o Gus Gus Pronto Ele limpando Um copinho O movimento Está muito bom Hoje Estou muito feliz É Ele falou a mesma coisa Então vou dar Olá Gabi Você viu O aviso Viu O aviso Que enviei Agradeço Muito Vejamos Aqui está O que devo Eu não lembro Quanto que ele ia pagar 150 Gente Está vendo É bom Que já vai ajudando A gente Também a ganhar Nosso dinheirinho Não é Já vai ajudando A gente A ganhar dinheiro E ajudando As pessoas Também Agora a gente Vai lá Para a praia Vamos ver O que tem Na praia Olha Tem um coral Torço Todo dia Para ter Daqueles Coral roxo Que eles são Caros 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 Gente São muito caros Muito não Acho que são 100 reais Mas 100 Gente Já ajuda A gente Bastante Você acha Que não Ajuda Bastante A gente Porque Olha o tantinho De dinheiro Que a gente Está 100 reais Ajuda Ajuda Um pouco Está vendo Eu quero Comprar Depois Essa vara De fibra De vidro Que dá Para a gente Pôr Essas iscas Porque É muito Melhor Sério Muito melhor Com isca Que os peixes Vêm mais rápido E essa vara Deve ter Um Tipo assim Não sei o que acontece Que fica mais fácil Da gente pescar Não sei Realmente não sei O que acontece Que é mais fácil Da gente pescar Mas agora O importante É que a gente Já tem tudo Para fazer Aquele silo Eu acho Que só falta Madeira E dinheiro E pedra Também Gente Então Esses últimos dias Vai ser Mineração E catamadeira Gente Coleta De recursos Que a gente Já gastou Com aquele Galinheiro Agora Agora eu quero ver Em quanto tempo Mais ou menos Ela Termina Esse galinheiro Para a gente poder Já comprar Nossas galinhas Olha lá O cercadinho Para a gente fazer Gente Se a gente Peraí Se a gente Comprar Nossas galinhas Com o que Que a gente Vai alimentar Ela Sem o silo Ai gente Como é que Eu não pensei Nisso Mas tudo bem A gente vai Catar um monte De recursos Rápido Muito rápido Vamos arrumar Um monte De dinheiro Rápido Muito rápido E vai ser assim Que a gente Vai conseguir Lidar Com essa vida Difícil Do Stardew Valley Meu Deus Como é difícil Aqui Muito difícil Gente É difícil Sobreviver Aqui no Stardew Valley Sabe Tu precisa Comprar Muito caro As coisas Não aguento Não Então agora Vai ser Coleta Muita coleta E muito rápido Muito rápido Porque Daqui a pouco Já vai estar Pronta Ela não demora Muito E ai A gente vai ter que Sustentar as galinhas Como eu não sei Porque vai estar Sem comida Mas A gente vai tentar De um jeito Vai ver Que eu compro Um pouquinho Lá na Lá na Marni Só que lá Eu acho muito caro E é muito caro Mesmo Os perigos estão De bom humor Mas não Vai dar tempo Da gente Mineirar Então a gente Tá com os mesmos Pedidos aqui E tá E tá uma beleza Eu vou tentar Concluir Esses pedidos E esses shorts Do prefeito É muito difícil De achar Muito difícil Gente Já procurei Em tudo quanto é lugar Não achei Onde será que tá Vou procurar Vou procurar mais Mas então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já deixe o seu like Se inscreve Aí no canal E também Me segue Lá no meu Instagram Que é Gabi Underline F Underline Viana E gente Queria avisar Uma coisa Sabe esse final Do vídeo Que aparece Lá No nome De meu Instagram É a foto Eu não tenho Mais essa foto Ok Então Vocês não Procurem Um perfil Com essa foto Tá Agora Eu tô Com uma foto De mim É Com um filtrozinho Sabe Eu com Eu de boca aberta Gente Eu tava dando Risada Na foto Aí Então Vocês Procurem De outro Jeito Tá Mas Eu acho Que vocês Pesquisarem O nome Gabi Underline F Underline Viana Vai aparecer Rapidinho Vocês vão Ver que Eu tô Num parquinho Lá Tá Então Essa é A foto Nova De perfil Que eu tenho Lá no meu Instagram Então Fica de olho Lá Que a foto Não é Mais Essa De Cara De gatinho Que tinha Aí Tá Então Gente Beijos Tchau Até o próximo Vídeo 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 Tchau, tchau.